E aí Tá perto, olha lá subindo os carros, ó Olha aí, ó Tá perto, compadre É، Letra Cato não, tá? Cato não Cato não Cato não Cato não verification Agora Oro Aleluia Atuareamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL